Bom, se a gente quer aumentar a nossa testosterona, a gente deve também se preocupar em não reduzir a nossa testosterona, não perder a testosterona. Como é que a gente pode fazer isso? É aí que tá o clube do gato. Você é aquele cara que gosta de treinar, gosta de treinar pra caramba, assim ó, passar duas horas na academia? Eu tenho uma má notícia pra você. Overtraining, que é qualquer aumento de intensidade e ou volume de treinamento que chega a causar prejuízos e queda da performance, vai ser prejudicial pra sua quantidade de testosterona. Volume e intensidade. O que são? Volume é basicamente quantidade de repetições, exercícios, séries. É quantidade. Intensidade é carga nesse quesito aqui. Então, se você tá treinando demais, isso é muito estressante pro seu corpo, você tá aumentando seus níveis de cortisol, reduzindo sua testosterona e prejudicando seu ganho de massa. Então, quanto mais melhor, é uma falácia, é um mito, pelo menos para os praticantes de musculação naturais, que nós somos. O cara que toma bomba, beleza, vai lá, passa duas horas na academia, faz o que tu quiser. Tu não precisa ter tua testosterona natural, tu tá injetando ali de forma externa. Então, pra você, talvez, quanto mais melhor. Pra indivíduos naturais, devemos ficar atentos a isso.